Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jane, aqui do canal Jane Crochete, que vim trazer pra mostrar pra vocês hoje esse joguinho de banheiro, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, deixa aí o seu like, é muito importante aqui pro canal, tá, gente? Olha, rapidinho o vídeo, só pra mostrar esse joguinho que eu acabei de fazer e ficou pronto, né? Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó, aqui é um tapetinho, gente, ele é rosa, olha, é que não tá focando a minha câmera, mas é rosa, tá? Esse joguinho aqui a cliente, ela pediu dois tapetes iguais, mais a tampa do vaso, tá bom? Então, olha, são dois tapetes, esses tapetinhos é aqueles quadradinhos do professor Samuel Ramos, do blog do crochê, tá? Se você quiser fazer, super fácil e rápido, é, pra confeccionar eles, e aqui a tampa, ó, como ela me mandou a foto, eu só fui adaptando, é, fiz assim, né, aqui a telinha. Ai, gente, não foca a cor, é, original do, do joguinho, e aqui, ó, a frente dela, tá vendo? E aí eu fiz aqui esse biquinho, ó, é, trabalhei com o fio número 8, e a cor é rosa, é da Euro Roma, tá bom? E agulha 3,5. Espero que vocês gostem, se você gostou, deixa aí o seu like, ele é muito importante, tá bom? E logo mais tem outro, tem um outro dessa mesma cor, só que preto. Como eu trabalho com encomenda, gente, não tem muita opção, é, cliente pede, a gente tem que fazer, né? É preto, e ela me pediu pra fazer mais outro nesse mesmo modelo. Aí eu vou trazer pra mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, um ótimo domingo pra todos, e fiquem todos com Deus.